Olá, prazer estar aqui para apresentar esse trabalho. Meu nome é Adalto, Adalto Corrêa de Souza Júnior, sou diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Engenharias da Unimonte, também diretor da Faculdade de Saúde, Educação e Meio Ambiente, aqui do Centro Universitário Montserrat. Vim apresentar para vocês um trabalho que eu desenvolvi específico para o Santos Offshore, que é a Baixada Santista, a análise conjuntural e perspectivas para o jovem. Por que esse trabalho foi produzido? Nós estamos passando por um momento, a nossa região específica, a Baixada Santista como um todo, tem passado por um momento ímpar. O Brasil vem passando por um momento ímpar e a Baixada Santista, especificamente, passando por um momento ímpar. Então, eu achei interessante, como professor universitário, como diretor de faculdades, produzir um trabalho que refletisse para a juventude quais são as perspectivas da nossa região. Para começar, eu trouxe aqui uma parte de um texto de Peter Drucker, que foi escrito há mais de 30 anos, que eu achei muito interessante. Vou pegar só uma parte final do trecho, que diz, mas o desenvolvimento dos oceanos está prestes a ser conduzido sistematicamente com o maior recurso econômico possível de ser encontrado nesse planeta. Com ele, advirão novos suprimentos de alimentos e matérias-primas. Com ele, surgirão novas tecnologias, novas indústrias importantes e, logicamente, empresas totalmente novas. Drucker, 1976. Eu achei esse texto muito atual, que se ele tivesse sido escrito agora, ele estaria refletindo o momento que nós estamos vivendo. O mundo vive, o Brasil vive e a região da Baixada Santista vive. A riqueza que vem do oceano. Então, para começar aqui o nosso trabalho, eu trouxe aqui alguns dados. Ele vai ser dividido da seguinte forma. Eu quero fazer uma análise do Brasil, as nossas potencialidades e gargalos. Quero falar também da Baixada Santista, potencialidades e gargalos. E aí eu vou resgatar um pouco uma região que já viveu esse momento, essa situação, que é a região do Rio de Janeiro, Macaé, Rio das Ossas, Carapê Busca e Samã, que viveram esse boom que hoje Santos vem vivendo. E tentar fazer um paralelo. Quais são os nossos riscos e quais são as nossas oportunidades. Então, se nós olharmos o que o Brasil é hoje, diferentemente do que nós éramos na década de 80, nós somos um país hoje bastante diferente. Nós sofremos uma alteração no perfil da dívida pública, principalmente a externa. Se formos lembrar, na década de 80 nós ouvimos muito falar em endividamento externo, em reservas escassas, riscos de moratória, moratória branca. Hoje nós pouco ouvimos falar em dívida externa. Por quê? Nós temos um volume de reservas internacionais muito elevado e uma dívida que hoje não representa grandes riscos, até porque a maior parte dela, mais de 60%, é uma dívida pública, é uma dívida externa privada e não pública. Quer dizer, dívida privada contraído pela iniciativa privada de empresas muito sólidas. Também estamos vivendo um período de alteração no perfil da dívida interna, que apesar de ainda bastante elevada, batendo alguma coisa em torno de superior a 50% do PIB, o perfil dela vem se alterando consideravelmente em relação ao seu prazo, a elasticidade de pagamento, o que demonstra que o mercado entende que o Brasil tem uma linha de tempo, um futuro bastante próspero. O mercado financeiro reflete muito isso. Quando você não tem crédito, significa que o mercado sinaliza pontos negativos na sua trajetória. Se nós estamos hoje conseguindo alterar o perfil da dívida, de uma dívida de vencimento de 180 dias, 360, 2 anos, que era o máximo que nós conseguimos na década de 80 até meados da década de 90, para um perfil de dívida de 30 anos, isso mostra que o mercado confia no caminho e na trajetória do Brasil de hoje. Uma atratividade forte de investimentos estrangeiros, tanto direto quanto indireto. vulnerabilidade, a redução da vulnerabilidade externa, que eu falei com relação à captação de recursos internacionais e ao perfil da nossa dívida externa. Um aumento no volume dos negócios do mercado de capitais, quer dizer que apesar dessa crise que nós tivemos, nós estamos vendo uma bolsa que se recuperou muito fortemente, e o mercado de capitais, o mercado de renda variável, ele é um mercado que emite sinais muito confiáveis com relação à economia, quer dizer, não confiáveis, mas ele é como se fosse um sistema, os nervos expostos. Ao menor sinal de riscos, a bolsa ela reage, dando o sinal desse risco. E expansão do crescimento mundial, e o Brasil hoje é um grande player internacional, um grande parceiro, um grande participante desse mercado, o mundo cresce, o Brasil pega essa carona, apesar da crise econômica que eu também quero citar no trabalho. E listando somente algumas, somente algumas dos nossos rankings, o Brasil ele é primeiro, segundo, terceiro, está entre os maiores do mundo em muita coisa. Então listando só algumas coisas, só alguns pontos que eu achei interessante, primeiro, o produtor mundial de jatos regionais, quer dizer, estamos falando de produção de aeronaves. Antigamente nós falávamos só em produção de laranja, de soja, hoje em aeronaves de voos regionais nós somos líderes mundiais. Maior exportador mundial de café, açúcar, carne bovina e frango, segundo, maior exportador de soja, segundo, maior produtor de pisos e azulejos, terceiro, maior mercado de cosméticos e celulares do mundo, quinto, maior parte de computadores, sexto, maior fabricante de automóveis do mundo. Quer dizer, o Brasil, na realidade, ele demonstra, ele mostra através dos seus indicadores que ele é uma grande nação. E, além disso, nós temos alguns fatores que são muito positivos. Nós temos diversidade e abundância de fontes de energia, inclusive as fontes renováveis. Isso é um fato bastante interessante, porque nós somos líderes em estoque de energia através de água, nós temos o maior índice de quedas de águas do mundo, o que se transforma em energia hídrica, que é a energia mais consumida no mundo inteiro. E, apesar dessa abundância, o Brasil não ficou parado, esperando essa fonte energética abundante chegar num ponto de estrangulamento. O Brasil vem desenvolvendo outras fontes energéticas, apesar da abundância, e isso não é muito comum. Disponibilidade de águas e solos agricultáveis e um sistema bancário bastante sólido. Quando nós falamos de sistema bancário sólido, nós vemos que nós passamos pela maior crise de ativos que o mundo já viu desde 1929. Não podemos comparar a crise de 1929 com relação à forma, mas, em termos de impacto, ela é maior que a de 1929, comparável em termos de impacto mundial. E nós percebemos um sistema que estava preparado para receber esse baque. Porém, nós temos os nossos gargalos. Quais são esses gargalos? Uma excessiva burocracia, baixos níveis de escolaridade da população, e isso é uma conta que o mercado vai cobrar, não tem como, são um dos nossos gargalos, um dos nossos apagões. Baixo nível de investimento em infraestrutura, elevada e complexa carga tributária, com forte gasto público. Apesar da alteração do perfil da dívida, nós ainda não temos governos com DNA de responsabilidade fiscal, haja vista que a lei de responsabilidade fiscal, que significa a lei de responsabilidade dos gastos do dinheiro do público, ter sido aprovada início dos anos 2000, quer dizer, é uma agenda do século XXI, que, na realidade, em outros países, foi a agenda do século XVIII, século XIX. Chegou um pouco atrasada aqui no Brasil, mas chegou. Baixo nível de investimento em ciência e tecnologia e inovação. Esses são, hoje, uns gargalos que nós chamamos de gargalos estruturais. E, porém, nós tivemos uma crise, como foi dito, a crise de agosto de 2008, uma crise de ativos muito forte. E, apesar dessa crise, se nós formos olhar o setor industrial, como é que o Brasil reagiu a isso, nós vemos que a indústria, nesse ano de turbulência de crise, cresceu 1%, o emprego 0,7%, é muito pouco a residual. Não, numa crise dessa, é uma vitória. A capacidade instalada saiu de 79,9% para 80,1%. Também parece residual, mas, de novo, nós tivemos países ao longo do mundo que caíram, destruíram riqueza na ordem de 6%, na ordem de 14% até, enquanto nós tivemos um pequeno crescimento. Uma inflação sob controle, uma bolsa de valores que já recuperou, quando eu fiz esse trabalho, estava em 60 mil pontos, ele já passou disso, a bolsa é bastante dinâmica. e um PIB que se deu estável ao longo desse período, ele praticamente não se moveu. E o Porto de Santos, que é um grande termômetro, quando você tem algum movimento internacional, tanto de prosperidade quanto de recessão, nós tivemos uma recessão internacional, e o Porto de Santos teve um movimento positivo, de 0,2%. Isso mostra que passado esse período de crise, nós vivemos um momento muito próspero. E se nós analisarmos, falei dos gargalos, das potencialidades, dos pontos positivos, e agora qual o cenário que se avizinha, o que tem acontecido? Se nós formos analisar, o que está na agenda do Brasil hoje? Só alguns pontos. Trem-bala, Copa do Mundo, Olimpíadas de 2016, o pré-sal, uma série de outras, Parque Eólico, mas vamos focar nesses. Quero pegar aqui dois tópicos colocados, Copa do Mundo e Olimpíada. Vamos lembrar que a Olimpíada de Barcelona foi um dos fatores que conduziram a Espanha a um novo patamar. Espanha hoje que vive problemas de crise, é claro, mas a Espanha, ela saiu de um estado de letargia, de recessão, e pós-Olimpíada, ela teve um crescimento bastante forte, em função dos investimentos estruturais que aconteceram e em função desse grande evento esportivo. Porém, se nós analisarmos pela primeira vez na história dos Jogos Mundiais, Copa do Mundo e Olimpíada acontecem no intervalo de dois anos dentro do mesmo país. Isso significa dizer, se nós lembrarmos da lâmina anterior que falava que um dos nossos gargalos era a infraestrutura, o país agora não tem jeito, ele vai ter que investir em infraestrutura, não porque esteja no seu DNA, não porque seja parte da estratégia de governo, mas porque ele tem uma agenda para cumprir, porque nós vamos receber o mundo aqui na nossa casa. Isso, é claro, vai deixar um impacto bastante forte com relação a... os Jogos vão embora, como foram na Espanha, e vão deixar um rastro de prosperidade que depois vai ser usufruído por toda a sociedade brasileira. Então, o que é hoje o Brasil? Somos a oitava potência econômica mundial, quer dizer, o oitavo país mais rico do mundo, em termos de PIB medido em dólares, passamos o Canadá, portanto somos hoje a segunda potência das Américas, oitavo do mundo, e temos uma perspectiva de nos próximos 10 anos nos transformarmos na quinta potência econômica mundial. Se nós analisarmos o ritmo de crescimento dos outros países, a situação de câmbio nos próximos anos, uma perspectiva de câmbio nos próximos anos, e o ritmo de crescimento da economia brasileira, se estima que em até 10 anos nós sejamos a quinta potência econômica mundial. A região metropolitana da Baixada Santista, que é o foco desse trabalho, como é que a região metropolitana se insere dentro desse contexto nacional? Se nós vamos ver, hoje, a Baixada Santista tem uma participação muito forte no principal estado da federação, que é o estado de São Paulo, que representa algo em torno de 30% de toda a produção nacional, quer dizer, nós representamos um terço da produção do oitavo país mais rico do mundo. Então, São Paulo é quase que uma nação isolada em termos de potencial de produção. Se nós separássemos São Paulo e colocássemos na escala de PIB de países, ele seria alguma coisa em torno de 50, alguma coisa, sozinho, isolado. E a Baixada Santista representa, tem um PIB que representa 4% do PIB do estado de São Paulo, quer dizer, uma região bastante forte, e bastante diversificada. Então, ela contribui com um PIB de 30 bilhões de reais. Então, se nós formos analisar o nosso perfil, temos uma infraestrutura de transporte bastante razoável, o Rodoanel, que agora foi recentemente inaugurado, que favorece muito o trânsito, a chegada e a saída da nossa região, a pista descendente da Imigrantes, as perimetrais estão sendo construídas ao longo do porto, enfim, a agenda da infraestrutura de transportes faz parte da logística, do dia a dia da região. Isso não para nunca. Isso nós vamos analisar. A nossa região, tirando o Cubatão, que tem uma atividade industrial muito forte, 84% de todos os empregos da nossa região são focados no setor de serviços. Então, é uma região que tem o setor de serviços como a sua principal mola, motora do crescimento. E, de repente, cai no nosso colo, acho que a Baixada Santista ainda está tentando entender, o cidadão da região ainda está tentando entender o que é tudo isso, a questão do petróleo. Então, eu coloquei aí uma capa da Exame e, na realidade, eu só coloquei isso no trabalho porque eu estou me colocando um desafio de, anualmente, da data dessa matéria verificar o quanto os dados vão flutuar. Então, nessa Exame saiu lá, olha, aí fala que Santos é a capital do pré-sal, isso já é de domínio público, todos sabem, mas se fala aí em quase 700 mil empregos, 190 bilhões de dólares em investimentos, na realidade, não há muito tecnicismo nesses números, quer dizer, então, daqui a um ano, o quanto esses números flutuaram? Com certeza, um pouco para menos e a gente vai fazendo algum ajuste, quer dizer, tem muita especulação em cima disso, porém, nós sabemos que há algo acontecendo na região que vai refletir na vida, no cotidiano das pessoas. E isso está muito claro quando nós falamos de refletir no cotidiano das pessoas, no cidadão da Baixada Santista, quando nós olhamos a agenda dos municípios.